mais especificamente a cidade de manhã meu deus como eu amo esse lugar como eu me sinto em casa lembro bem de quando morei aqui com meu ex-namorado era vocês são dessa época chat quando o jc namorava com a bia nos estados unidos vocês são dessa época chat e dessa vez estar aqui em miami tem sido muito diferente vocês são mesmo bom como eu sempre falo para vocês que o meu canal é o meu diário eu falo tudo sobre a minha vida aqui eu decidi fazer esse vídeo para conversar com vocês e relatar algumas coisas que estão acontecendo na minha vida eu tinha decidido não gravar essa viagem e realmente só curtir tentar fazer todas as coisas voltarem ao normal porém tudo saiu do controle e bom eu acho que é importante eu deixar vocês a parte de tudo que tá acontecendo vocês já sabem né eu tô aqui nos estados unidos mas dessa vez eu não tô aqui porque eu quero na verdade eu queria até alguns dias atrás que no caso era o dia que a gente embora eu tava ansiosa para voltar para casa eu tava eu queria minha casa minha cama minhas coisas até porque viajar com seu ex-namorado não é tão fácil não é tão fácil tá porque foi tá porque foi o que parece provavelmente vocês imaginam né a gente tem brigado algumas vezes tem se distanciado mais eu imagino porque talvez a gente esteja valeu pelo subscate é nóis irmão bom a gente tá aqui um lugar lindo maravilhoso mas a gente não tá bem e o pior é que eu tô forçada pelo menos eu me sinto forçada porque o meu namorado na verdade o ex-namorado simplesmente sumiu com o meu passaporte ele escondeu meu passaporte de mim e agora eu não consegui ir embora para casa simples assim tá beleza esse está sendo meu cantinho aqui nos Estados Unidos esse é o quarto que eu tenho ficado e bom as minhas malas estão todas arrumadas peraí tudo isso é mala dela chat que porra ela tá levando nas malas a mulher levou quatro malas cara para ficar dez dias para uma pessoa pô aqui deve ter tênis da Louis Vuitton aqui deve ser maquiagem aqui deve ser roupa e aqui deve ser as compras só pode prontas para pegar em um voo e irmos para o Brasil a minha vontade de voltar é tão grande que eu deixei tudo dentro da mala organizado porque eu sinto que a qualquer momento que eu conseguir ir embora eu vou eu amo João eu amo a companhia dele mas eu quero a minha casa eu quero a minha família eu quero poder sabe pensar nas coisas enfim então eu simplesmente deixo tudo arrumado e fica esperando a hora que ele vai falar e dizer vamos embora beleza oi Vi e aí tudo bem o setup dele é mais caro que o meu caralho é dela que foda pois é amiga inclusive queria te pedir desculpa por ontem tá eu sei que e eu e o João nós íamos para o Brasil né só que no final ele enfim ele decidiu ficar e eu queria até te perguntar se está tudo bem por você a gente ficar aqui eu sei que é a casa de vocês eu não quero incomodar sim não imagina não está incomodando não a gente estava até triste que vocês viram ela está assistindo Paulinho o louco ai que bom pelo menos eu me sinto mais tranquila você estava muito nervosa amiga então a verdade é que eu não aqui eu paro seu polícia não sei se eu te conto porque eu não sabe eu não sei eu não sei se eu te conto amigas podem me contar qualquer coisa pelo amor de Deus o João ele está agindo de uma maneira muito diferente sabe o João na verdade ele está tranquilo né do mesmo jeito que ele sempre está ele é um cara muito legal muito bacana e você sabe eu ainda amo muito ele só que ele fez uma coisa que eu achei muito estranho ele simplesmente escondeu o meu passaporte na verdade ele me deixou com o passaporte dele ele pegou o meu e na hora que a gente estava chegando no aeroporto ele falou para mim que estava com o meu passaporte que não ia deixar a gente ir embora porque ele ia lutar pelo nosso amor meu Deus não acredita pois é e eu queria ir embora sabe deixa eu te falar o João desde que eu conheço você sabe que o Coríntio João faz muito tempo sim então ele é uma pessoa de bom coração ele é graças a Deus eu sei que ele não vai fazer nada de ruim comigo nem nada então eu estou muito tranquila quanto a isso na verdade eu acho que ele está realmente querendo lutar por vocês eu acho que ele está com medo não eu não acho também eu não acho valeu Jamar tamo junto irmão te amo talvez você possa dar uma segunda chance para ele alguma coisa tentar lutar se você realmente quer ficar com ele tentar lutar por vocês também agora eu acho que é a hora certa eu quero muito lutar mas também eu quero um tempo também sabe eu não sei eu queria tanto ir para o Brasil enfim mas você escutou ele falando alguma coisa de passaporte enfim não sei nossa não eu pelo menos não tinha escutado nada talvez você perguntou para o Caio se ele conversou alguma coisa então eu não perguntei mas eu acho que o que eu perguntei seria bom né falaram que no final do vídeo tem pancadaria que o JC bate na Bia eu quero ver isso aí eu quero ver se o JC é machista mesmo querendo ou não me dar o medinho né imagina mas se ele perde o meu passaporte meu Deus já era eu não volto mais para o Brasil não não volto então esse é o meu maior medo mas enfim obrigada Tavi desculpa qualquer coisa desculpa por ontem que a gente chegou aqui na tua casa brigando enfim mas vai ficar tudo bem entre a gente eu tenho certeza eu também enfim é isso obrigada tá não adianta vocês palazerem não no final vale a pena no final vai valer a pena caralho o chat quanto custa uma GTR Caio Oi e aí tudo bem tudo certo viu eu acho que só esse chão da garagem dele é mais caro que minha casa posso perguntar um negocinho pra você rapidinho o João te falou alguma coisa sobre um passaporte alguma coisa comentou sobre passaporte ou meu passaporte em específico passaporte não não é não por nada é porque só queria saber é tipo eu vi que vocês decidiram ficar né vocês voltaram ontem então mas o que aconteceu na verdade essa decisão não foi uma decisão minha né eu compro essa casa toda uma decisão dele mas enfim mas você perdeu seu passaporte ai Caio pera eu não sei se eu te conto porque eu tenho medo de você achar enfim o João tá com meu passaporte e ele não não quer me devolver o João tá com teu passaporte é ele não quer me devolver e eu achei que talvez eu tem como falar que essa peita da balenciaga dele é falsa chat tem como não tem como né se eu colocar uma dessa todo mundo fala que é falsa mas dele é impossível falar que é falsa cara você poderia saber de alguma coisa mas ué mas mas mesmo que seja falsa ninguém fala que é falsa ele simplesmente pegou meu passaporte e deixou o dele comigo enfim e ele tá escondendo pra eu não ir embora pro Brasil meu Deus que loucura pois é eu não sei o que tipo falaram né é porque ele já ele não é pobre igual você né feijão puro feijão puro feijão puro feijão puro isso é mas enfim ele não comentou comigo nada não de tá de passaporte beleza então nem comenta nada tá não quero brigar com ele enfim na verdade ele tá sei lá ele tá bem estranho ele tá não tá assim a viagem inteira ele tá bem estranho tipo eu até comentei com ele eu falei mas sei lá você não parece o João que eu conheço pois é eu acho que ele tá muito tenso mas enfim obrigada tá bom cara eu realmente não sei mais o que fazer mas eu acho que eu devo fazer algo que eu ainda não fiz o que? que no caso é procurar ih vocês acham que ela vai achar a chat? eita porra começou a música de suspense agora o vídeo vai ficar bom tô no quarto e agora eu preciso procurar um passaporte essa bolsa essa bolsa talvez tenha alguma coisa aqui dentro dela agora hein jota cê tá usando remédio pra deixar o pipi duro e remédio pra calvície tá? eu conheço a caixinha dos dois não eu conheço só a caixinha da calvície tá? me fudir 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 cara eu conheço a caixinha do bagulho da calvície isso é fato isso é não é que eu te ouvir nada também meu Deus do céu tá aqui dentro nossa dentro hein esse Hershey's agora hein dentro pra cacete MM não nada também aqui no closet estão só as camisetas dele mas pera tem tem essas aqui puto o Ferris tá na live não pode Ferris não pode aqui é só quando eu quero doce eu como o que Ferris? fruta será que não tá dentro? tem alguma coisa aqui dentro do meu Deus não realmente aqui parece que não tá meu Deus do céu se não tá aqui aonde pode ser que esteja gente? meu Deus eu vou pro meu quarto e eu tenho que pensar eu tenho que pensar eu tenho que pensar se eu escondesse o passaporte de alguém aonde eu esconderia? bom se fosse eu colocaria numa bolsa eu colocaria no cu ninguém vai por o dedo no meu cu incolocável mas eu procurei tá mas aquela bolsa da Gucci e ele tem uma outra bolsa ele tem uma bolsa da Liviton e eu não achei ela cara é estranho porque nem não tem ninguém ficando aqui nesse quarto e ele tá aceso será que ele esconderia por aqui? acho que não aqui é o banheiro mas é o mesmo banheiro do quarto dele que ele tá ficando então eu já olhei no banheiro não tinha nada e aqui tem tem um closet não é possível não é possível não é possível velho pera aí a bolsa a bolsa dele é essa bolsa que eu tava procurando pera por que por que que essa bolsa estaria no quarto ao lado? que não é o quarto que ele tá ficando eu tenho certeza que esse passaporte dele tá aqui a outra a outra bolsa dele tá aqui também não 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 é possível não é possível tá só se tiver aqui não tá aqui também velho meu deus não meu passaporte eu tenho certeza que é o meu meu passaporte eu achei eu achei graças a deus sim sim é o meu é literalmente o meu passaporte meu deus as minhas malas já estão arrumadas então eu acho que a única coisa que eu tenho mesmo que fazer é ir embora por que agora eu tenho isso nas minhas mãos graças a deus eu não acredito eu vou embora gente eu vou conseguir embora próximo vídeo joão tranquei a bia no porão da casa do caio daqui ela não sai está presa no meu cativeiro tá maluco não 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 vai sair o caralho vai sair ao caralho se o jc falou não sai não sai não não é não chat não sairá daqui não sairá agora vocês estão acreditando eu vou conseguir sair do meu cativeiro eu vou embora tchau estados unidos partiu brasil joão ah 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 Quase, Beatriz! Quase, Beatriz! Quase, Beatriz! Que isso? Vitória? João? Meu Deus, o João tá muito calvo, cara! Que isso? Já dá pra ver os pentelhos finos aqui nascendo quando vai... É, João! Eu posso falar de calvície, beleza? Eu posso! Eu posso porque eu já fui! O que você tá fazendo? Nada, nada! Não tô fazendo nada! Eu só... Não, João! Eu não tô fazendo nada! Eu só tô... Beleza que ela tá saindo com uma mala só! Cadê as quatro? Não tinha quatro? Aí tu foi pegar... Ela não quer ir embora, não! Ela não quer ir embora, não! Não quer? Não quer? Tô esperando um Uber que eu vou... Eu vou ali do... Dá o meu passaporte! Por favor, João! Por favor! Eu não tô... Eu não vou prender você aqui! Eu vou embora! Eu vou embora! Você quer realmente ir embora? Não sei! Não sei! Ao mesmo tempo que eu quero, eu não quero! Bom, eu não vou mais te prender aqui! Você que sabe! Caramba! Nossa, o João agora... Sabe toda a camisa 10 que a Bia tinha nas costas? Ela era o Neymar! Agora ela virou o Davi Luiz! Ela era o Neymar, agora ela virou o Davi Luiz! Um chorão! Porque enquanto ele tava aqui, ó! Aqui! Na mãozinha dela, ela controlava tudo! Ela tocava de um lado, tocava pro outro! Recuava! Agora que ele soltou... Agora o João foi o nosso camisa 10! Brasil! Ai, não sei mais o que fazer! Pica! 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 Esse foi do cara!